Nossa, cuzão Que bala foi essa, moleque Peraí, coloca replay, coloca replay, produção Eita, cuzão Agora você pode ser um apoiador do canal E receber várias recompensas Além de participar de grupos no WhatsApp, TS, Facebook Qualquer valor é muito importante Então valeu, cuzão Fala aí pessoal, beleza? Com mais um vídeo pra vocês Agora a vez que eu tô num ponto de blanca Mais um vídeo de ponto de blanca E dessa vez aqui Tamo numa looks while E vamos tentar ser o cara mais FTP da sala Aqui de sniper Tamo de snipera E vamos tentar ser o cara mais FTP Se não der bom de sniper A gente puxa aqui uma Uma, o que? Uma use que eu tenho Acho que eu tenho um use Também tem uma crise Então se não der bom de sniper A gente puxa uma crisinha bolada E uma use E vamos tentar fuder o open dos carinha aqui Vamos que vamos, clã Tamo aqui já Vamos rushando por aqui Eu vou tentar pegar alguém Que tá rushado aqui já Vamos tacar uma bombinha aqui Tem um cara Tinha uma bombinha aqui já O cara não matou Mas matou agora Vamos lá, calmou Ficou no pé do cara O cara não morreu, mano Acho que deu ruim já, hein, clã Já dominaram tudo aqui, Berg Deu ruim já Vai, vai, calma aí Pegamos mais um aqui, clã Calma aí Acho que deu ruim já pra nós Pegamos mais outro aqui Onde é que tem mais? Mais um ali Calmou Tem mais um aqui, hein Vai pular aqui, hein, clã Calma aí, clã Calmou Fatio passou Fatio passou Tem um bomb Vamos lá, vamos lá O cara tá telando O cara tá telando, mano Com certeza, velho O cara tá passando a cal Nossa, cuzão Que bala foi essa, moleque Peraí, coloca replay Coloca replay, produção Nossa senhora É o quê? Meu Deus Meu Deus Deu pra ver a arminha do cara, mano Na moral, velho Meu Deus, cara Meu Deus, clã Já começamos 5 barra 0 aqui Que boladão de snipe, hein Já fomos rushando aqui, ó Tá com o snipe aqui O cara vai pular aqui, ó Vem, vem, niga Vem, niga Errou já Bombinha aqui pra ele recuar Calmou Volta aqui Vamos que vamos Vamos que vamos Concentração, hein Concentração total aqui Tem cara rushando aqui, velho Meu Deus Meu Deus, caralho Como é que eu erro Se tem um tiro nele e pecou, mano Vamos lá Cuidado Ai, atiu da time O cara é pecado, mano Ó, o cara ficou com 20 de vida, mano Ah, usou o Magic Key Ah, eu vi Usou o Key Chocolate Key Dei arrombado Vamos lá De um telar quem, clã Vamos telar esse cara Que é o sniper também Vamos telar o sniper aqui, mano Tá com o sniper cobra aí, ó Nossa, uma serpente gigante E faleceu, né E faleceu também Vamos lá Ô, time Vamos ajudar aí, time Vamos ajudar, time Vamos ajudar a produção Vamos ajudar, time Vamos que vamos, clã Vou dar um chadinho no largo Aqui, ver se tem alguém Vindo aqui no largo Aquele cara veio do largo Aquele FDP maldiz Eu veio aqui do largo Vamos ver se ele vai Vindo de novo Acho que ele não vem de novo, não, hein Ele não quis vir agora Aqui pro largo Vamos que vamos, clã Tem ninguém no largo, não Volta aí, caralho Tem o cara dentro do bomb aqui Como assim, mano Como assim, produção Como assim, produção Mano, o bagulho tá tenso, hein Só posso dizer Que o bagulho tá tenso, hein, clã Boa, time Tem mais, hein Cuidado, hein Ah, não, cara Como assim, mano Defusa, cuzão Ah, quase, mano Que a gente ganhava, time Só tem a Bianca Vai lá, Bianquinha Vai que é sua, Bianca Bianca Lá vai ela É a Bianca Que tem um negócio de anta Que merda, hein Vai, Bianca Vai que é sua, Bianca Tô querendo ficar a Bianca Por que tá ficando a Bianca, mano Vai lá, Bianca Errou tudo Nossa senhora, hein, mano Boa, Bianquinha Boa, Bianca Foi boa, hein Vamos lá, clã Tamo seis barradores aqui O cara tá oito barradores lá do time Tá carregando o time E nós aqui tamo falecendo E eu errei aquela bala naquele cara Que foi Nossa senhora, mano Vamos lá, time Vamos lá, clã Ajuda aí, time Vamos ganhar essa porra, time Bombinha aqui Bombinha aqui O cara já passou aqui, mano O cara já passou aqui, ó Mas faleceu na Faleceu, faleceu Faleceu na C5 Mais um aqui Calmou Ah, não, cara O cara vinha atirando pro lado, ó, mano É o Saci pererê do Nossa, esse cara, velho Olha esse cara, mano Mais lagado que o Batman, velho Por que que fala que tá mais lagado que o Batman? Que o Batman tem a ver com lag, mano Eu também não sei, velho Mas os caras falam que tá mais lagado que o Batman Então, vamos que vamos Nossa, olha esse cara, mano Vai lá, vai lá Vai de O.A., moleque Vai de O.A., moleque Vai que é sua Tá dando bom de De snipezinha Ah, mano Não vamos perder, não, cara Tava 3x2, mano Ih, perdemos a partida, clã Vamos mais um Vamos mais um Mais umazinha Boladinha Pra no vídeo não ficar tão curto Galera, já deixa aí seu like no vídeo Que fortalece pra caramba Aquele seu like Ajuda pra caramba aí Na divulgação do vídeo também E isso motiva também Pra trazer novos vídeos Que eu sei que vocês estão curtindo os vídeos Então, aquele seu like Só loga na sua continha no Facebook Deixa aquele seu like Compartilha se for possível Dá aquele comentário aí Fala assim De hoje você é muito bom De hoje você é muito ruim De hoje você é uma doença Então, é nóis É sempre bom interagir Eu sempre procuro responder Sempre A maioria das mensagens Eu sempre procuro Responder Então, vamos que vamos, clã Galera, vamos dar um rush de snipe Vamos dar um rush de snipe, cara Eu acho que eu nunca dei um rush de snipe Boladão aqui Então, eu vou dar um rush de snipe E vou ver o que dá Vai que a gente dá um pezinho short Ou vai que a gente falece Vamos lá Já vou rushando aqui, ó Eu vou dar um rush de snipe, mano Na moral, vamos lá Vou ver o que dá, mano Ai, caralho Deu bom, não Deu bom, não Não deu bom, não, mano Não tem como Porque os caras já vêm mirando Com a arma na mão, velho Então, é muito suicídio Dar um rush de snipe, velho Porque quando você dá uma bala, tá ligado Você dá uma bala, já vêm os caras atirando Dando com a bala, já Nossa, vamos perder o primeiro round, clã Como assim, clã Olha o cara amarou dentro do bomb Ah, mano O cara, como que o cara adivinhou, velho Na moral, acho que ele viu a arma, velho Vamos lá, time Agora é pra ganhar, time Vamos lá, time Já vou pra cá, ó Vamos lá, time Pra ganhar, hein Pra ganhar, hein Caralho Tem mais um aqui Sai, sai, arrombado Vamos, time Vamos, time Vamos, time Não, time Boa, time Boa, time Meu Deus Ah, caralho Eu vi, eu vi o vermelho do cara, mano Mas não deu tempo Vai que é tua, brother Vai que é tua Não sabe entrar no manotiro E mole Seu, mano Acho que vai dar ruim, galera Esse vai dar ruim, mano Mas, galera, é o seguinte, cara Eu só vou terminar esse vídeo Quando eu ganhar uma, mano Na moral Tô mentindo, não, galera Eu só vou parar de jogar Quando eu ganhar uma aqui Só vou parar de filmar Quando eu gravar uma O vídeo vai ficar com uma hora de vídeo Mas, só vai ser quando eu ganhar Na moral, mano Fire na sala 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 Ah, não, mano Como assim? Como é que ele me viu, velho? Só se viu a Snipe Na moral, Berk Dá pra ganhar esse, time Na moral Vamos ganhar, time Só um, velho Vamos lá, time Vamos lá, time Vamos telar aqui o Kroos A, V, G Tá telando o cara Como assim, mano? Ele tá vindo o cara Boa, moleque É isso aí, madrugão É isso aí, seu madruga É isso aí, moleque Vai que é sua, Tafarel Tamo 3 Barra 3 Um flag de bosta Como tá dando ruim A gente vai pegar aqui Uma, vamos pegar aqui Uma, uma Uzizinha Boladão Como tá dando meio ruim Essa partida Vamos puxar a Uzi Pra tentar a reação Vamos lá Vamos tentar aqui A reação de Uzi A Uzi que é a do Capriza A do Capirota Mas eu acho que o A Ainda é melhor que a Uzi Porque a Uzi É muito tiro pra matar Vamos ver um cara aqui Já tá vindo um carinha Aqui pro largo Tá vindo um maroto Cuidado Cadê, cadê? O cara matou ele? Matou Acho que uma sabotagem Matou o cara Sabotagem É isso aí, moleque O rap é compromisso Não é viagem Se papo E que difícil Se eu aqui Sabotagem Ah, caralho Papou um, mano Vai lá, moleque Vai que é sua Tafalha A gente vai vir de virada, mano É de virada Pra acabar o vídeo Vamos lá 4 barra 4 Tem um frag de bolsinha Mas vamos terminar esse vídeo Vamos lá Vamos terminar o vídeo, mano E essa batedeira aí Os caras Os caras Os caras estão chamando Minha arma de batedeira, mano Minha batedeirinha top Mano, a Uzi Ela dá muito tiro Só que ela também não mata, mano Ó, tem aqui um cara ali A arma de batedeira Boladão, moleque Segura aí Volta, volta Meu Deus, mano O cara não mata, mano A Uzi, velho Dá muito tiro Não mata Perdemos Ganhamos Sei lá Vamos ver o que vai dar, clã Vamos entrar lá aqui, mano Faleceu já Um Faleceu Ah, não, mano Não Vou ter que jogar mais uma, clã Eu acredito nesse moleque Eu acredito nele A geral dele é violenta, mano Tamo 5 barra 5 Vamos ver se vai dar bom Esse daqui Ou se vai dar ruim Se o vídeo vai acabar por aqui Ou se não Ou se vai continuar o vídeo Ih, vamos ver a decisão Aqui é sua, moleque Ah, não, mano Vai logo pra cima Não, esse cara tá com 3 de vida 4 de vida, mano E ganhamos um round De clã Finalmente acabou a partida Acabei 5 barra 5 Fregzinho de bosta Mas acho que a primeira Também valeu um pouquinho Tamo começando aí Tamo só aquecendo aí, né Voltando aqui no Ponte Blank Tamo aquecendo Então, primeiramente Espero ter curtido o vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like No canal Que ajuda pra caramba Aquele seu like E é isso Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui